Há fronteira física, mas partilham também laços de consanguinidade fortes, eu diria fortes, porque há famílias que estão separadas apenas pela fronteira, fronteira definida em 1885 pela Conferência de Berlim. Portanto, são fronteiras definidas pelos europeus, porque antigamente não existiam estas fronteiras. O reino do Congo era um reino que começava em Angola e ia até próximo da região onde é os camarões. Agora, aí estão então os dois chefes de Estado, Félix Tchisekedi e João Lourenço. Param para, então, a saudação da Guarda de Honra. Sua Excelência, Félix Tchisekedi, Presidente da República Democrática do Congo, Jorra muito cegada, a República de Angola, a Guarda de Honra presidencial está formada. Sou da Guarda de Honra de Médio Coronel, viva essa paz. Momento de solenidade aqui no Palácio Presidencial. Momento de solenidade aqui no Palácio Presidencial. Momento de solenidade aqui no Palácio Presidencial. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E no da República de Angola, os dois estadistas vão agora para a saudação aos ministros. Então, agora, os dois presidentes dirigem-se à zona onde estão as duas delegações. A delegação que acompanha o presidente da República Democrática do Congo, Félix Ciciceteve e a delegação de Angola vai certamente participar nestas conversações. Depois das conversações, então, haverá uma conferência de imprensa que a televisão pública de Angola vai passar, muito provavelmente será já no Jornal da Tarde e depois, então, o almoço oficial. Nós, televisão pública de Angola, cumprindo o dever de informar, vamos estar aqui para levar a testa e carta ao espectador tudo o que se vai passar aqui no Palácio Presidencial. Boa tarde.